. 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 do cano era magro na capaça aí. Vai, vai, vai. Aí, ela foi a marquinha que fizeram dos eletros e pegou. Chegaram todos os corpos e os outros fechados. É que pegou tudo. Aí, do jeito que vai embora, ela nem lavava. Não precisava não, não, não. Acaba de não ter cofim de cuidar de gato. A perra que nós estávamos pegando no gato aí, estava bom. Eu não medi trinta bichos. É o que? Só um pão. É mesmo. Ei, então, seu tio. Você não quer comprar aqui. Dizem eu vou vender essa carroca aqui. Contra as bichinhos. É, não, que isso aí tem. Isso aí sim. É negócio mesmo. Se eu botar a sua proposta, você botou quanto tem que comprar a carroca lá? Foi mil reais. Mil reais que tem? Dois mil reais. Cada um é mil. Deve ser desse tamanho maior. Maior, tem um pouquinho. Maior que ele. Aí, vai sair negócio. Tem que comprar a carroca lá. Não tem que comprar a carroca lá. Não tem que comprar a carroca lá. De nada, pode ser. É mil e seis mil. É mil e seis mil. É mil e seis mil. Ih, rapaz. Tem que vergonha de botar agora, hein? Tem que vergonha. Tem que vergonha não. O senhor ia botar sabe quanto? Seis cento. Seis cento? Seis cento. Eu tô com viseiro. Seis cento é cabrisa. Eu tenho cabrito ali. Eu tô com viseiro. Seis cento é cabrisa. Amor, três dias você é macio. Seis cento. A mãe dela tá construindo. A mãe dela tá construindo. Vinte lindos. Vinte lindos. Vinte lindos, a mãe dela chapa. Vinte lindos. A gente passa aqui, onde eu boto o lado. É aquele raios que aqui é de saber o campo, que é essa cabana 20 litilentes, que é lá que é de saca, que é muito criança, que é uma cabana 20 litilentes, é o topo. Que litilentes não, mas eu tinha uma cabana que dava 5 litros, e ela deu uma cria de quatro, dois cabintos e duas cabintos. Agora eu vou vim aqui, sabe o que é? Vou pegar um saco lá em casa. Eu vou vim com a moto por aqui, ó. É mesmo, rapaz. O dono deixa o menino e não quer não. Não quer não, não deixa tudo jogado desse jeito. Não quer não, rapaz. Eu vou acompanhar o meu sangue e me pospou o cabanho assim, eu vou pegar um saco aqui, ó. Eu vou botar a moto aqui, ó. Eu acho que esse cabaninho é bom direito, senhor? Sim. O cabaninho é bom direito? Mas no pai de chiqueiro, que é o que tem ela junto com ela? Sim. No pai de chiqueiro, o cabanho está na balança e o pesão está respindo. Fui bom, o pesão está respindo. É por isso que acaba hipotência. Tem muito bem. O peito dela enquanto fica, ô, rapaz, vai vai, vai. Vai, vai. Se eu ver com saco aqui, se eu ver com saco aqui, eu não ia esquecer o meu sangue não. É! Rapaz, a barra a cabra é quanta? a cabra é 15 mil é da 20 mil quilos a barra que a rédea também é nada aí da 20 mil quilos da 20 mil quilos a minha cara que a intratada é da barra de 20 mil quilos mas o pai de chiqueiro o marido dela o cara botei ele na balança e perguntava é 10 quilos aí, 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 tem que sair aí, tem que sair ele está acreditando Cabeça da artesanquilo, filho. Com a prova dessa aí a gente tem que pensar, né? É! Tinha que ter que arrumar a pessoa passar para encerrar o fundo, tá? Você quer me ter um cubeteiro para o outro, né? É, porque comprando aqui eu tenho que, né? Passar também o outro, né? E ela... E essa cabra ali, seu gentil? A minha cabra, ela já deu criado por vez de dois bodes e quatro cabeças. Dois casal. É mesmo. Você nunca viu, não? Não. Você nunca viu a cabra? Mas para nós as cabras só põe uma, ó. Rapaz, você está muito sozinho. É tipo belinha. Olha aqui, pessoal, olha. Olha tipo aquele coisa. Esse aqui é um gaisão de churema dessa churema pronta aqui, olha. A gente está cacheada aqui, olha. Aí eu quero dizer assim, tanto o capim lá na parte eu e a Dilma vai dar isso aqui para a vaca. Isso aqui tira o farquinho da vaca. Ela passa... Agora é às onze da manhã mais ou menos. Minha marra é ceguinha aqui, quando não deu certo. E aqui a vaca come isso aqui, ó. Mais tarde ela tira o farquinho, come uma canozinha e fica até a cabezinha. Essa aí ela tem essa baga come toda pela barra de Taveira. Ela come a baga toda, hein? Essa bagazinha aqui da churema, ela come toda. E aqui é bom porque também se quiser comer galinha tem, né? Cadê as galinhas mortas? Cadê as galinhas mortas? Cadê a galinha morta? Alguém joga essa galinha onde ela está indo? Vai, cadê a galinha toda aí? Galinha morta, né? Ela vai. A palma aqui. Marrindo lá no Bonitinho. Tanta comida que tem naquela capoeira. Ah, tem um cara aqui. Vai dar tudo alto. Só para tirar a fastidência. É, porque... Seu gentil, não é que essa rapazinha lá sempre tem um gadinho não. Pega, rapaz. Os gaizinhos aqui, ó. É a beleza praia. Como é que essa rapazinha? Aqui é a sua rapazinha, você está só com duas carrotas, só. Só uma boa na sua roupa. É na sua roupa. Tanto lá tem espaço com o outro ponto. Lá em cima, o jundíbulo lá ainda trazia aqui, a rama toda. Rapaz, o Zé Luiz me ajudava a gente pegando a corda desse piseiro de jeitinho. Mas para que esse pitadão de cota, Renato? Se você quer trazer... Tchau, tchau.